Antes de mais nada, eu quero te dizer que todas essas entradas que você está vendo com esses resultados aqui na minha tela, eu compartilhei no meu Telegram Free. Está aqui na descrição deste vídeo, o link para entrar no Telegram Free, onde eu compartilhei todas estas entradas, desde agosto do ano passado, que me trouxeram esses 1.222,56% sobre o valor da minha stake. Pois bem, esse vídeo aqui eu vou fazer o fechamento de maio e junho com vocês. Sim, eu fiquei devendo o fechamento de maio, vamos fazer juntos já nesse vídeo, aproveitar o fechamento de junho e vamos fazer e analisar os dois. Pois bem, primeiramente vamos aqui falar de maio de 2024. Foram poucas entradas o que eu fiz aqui, não tinha muita oportunidade, final de temporada europeia, já praticamente ali quase todos os campeonatos se acabando e a gente tem que ter um pouco mais de cautela ao trabalhar nesses jogos. Tanto que foi um mês de Red, fiquei aqui com 1,24 stakes em Red. Bom, deixa eu analisar primeiro os Reds, vamos aqui filtrar pelos Reds, limpamos aqui, selecionamos os Reds 100%, já que são full Reds, foi 4 que eu tomei. Um foi na Série B, Santos e Guarani, um outro na La Liga, Atlético de Madrid e Celta, tá? Depois em Betis, Almere, Girona e Vila Real. Olha só, aqui provavelmente esses três jogos, todos na La Liga, se devem à questão de final de campeonato. Às vezes a gente vai se meter numa situação como essa e como está no final do campeonato, vem essas variâncias. Acontece essas situações. E Série B, muito no início, fui me envolver também, não deveria. Então a gente tem que observar um pouco essas questões antes de querer dar os nossos cliques em métodos que a gente faz entrada pré. Por mais que no jogo a gente se movimente, as entradas são feitas de forma pré. Então tem que analisar com calma, com paciência, para que a gente possa sempre fazer um bom trabalho. Ah, e não esquecendo, tá? Não esquecendo, todas essas entradas são com base no cscore.com.br. O link também está aqui na Bill. Caso você não conheça o Cscore, é baseado nisso aqui, ó, que a gente faz as nossas entradas. Os placares mais prováveis, a gente vê se tem valor esperado e se não tem. Esse vídeo não se destina a isso e aí se você quiser, de fato, conhecer o Cscore, tem aqui no canal um vídeo que fala diretamente do Cscore, certo? Vamos voltar aqui. Bom, vamos lá. Agora vamos analisar a questão nossa média de lucro. No curso de Dutting, caso você ainda não tenha feito o curso de Dutting, também o link da plataforma de cursos gratuitos com qualidade de cursos pagos está aqui na descrição. Eu digo que eu tenho que ter um lucro médio em torno de 36%, 37% médio, tá? Se a gente for aqui, ó, agora selecionar somente os nossos lucros, o zero tem que incluir porque eu tive que zerar essa situação aqui, ok? Ó, vai observar o quê? A média ficou 34,48, um pouco abaixo. Ficou um pouco abaixo, tinha que ser um pouco melhor, tá? Mas como nos outros meses eu vinha com médias muito boas, então, tudo bem. Beleza? Então foi um mês aqui com poucas entradas, essas variâncias que têm que ser analisadas por conta de jogos de campeonato no final, jogo no campeonato no início, tá? Tranquilo. Agora vamos para junho. Junho eu fui bem mais cauteloso. Fiz apenas nove entradas. Primeiramente por quê? Campeonatos europeus principais acabaram. A gente está em fase de Eurocopa e Copa América, que são copas. Embora o 6-core traga números absolutamente fidedignos para nós, não deixam de ser copas, certo? E também Libertadores. Eu fiz entrar em Libertadores Brasileirão Série A. Não levei nenhum head. Nove jogos. Ou eu fiquei no 0x0 em um deles, ou eu tive que zerar risco no final, ou eu peguei o green. Certo? Foram 2,21 mistakes de lucro. Um mês muito bem trabalhado e retocável. Não tenho o que falar aqui. Eu trabalhei jogos de equipes que eu conheço muito bem, praticamente todos eles, tá? Ou que tinham um potencial retorno muito bom para o que eu estava buscando. Porém, obviamente, a minha média vai ficar baixo, porque eu tive que reduzir risco aqui, zerar risco aqui, tive que zerar risco aqui. Aí, se eu for ver a minha média de green aqui, vai ficar de 24,58%. Se a gente for desconsiderar as situações onde eu precisei zerar e reduzir risco, veja que está bom. 43, 43 não, está 33,71. Tem que ser um pouco melhor. Ah, não, eu usei o 14 aqui. Deixa eu tirar o 14. Pronto. Ó, 37,65, que é o que eu tenho que atingir. Beleza? Show. Agora, vamos analisar os números de forma geral, que são as coisas mais importantes para a gente nessas análises aqui. Vamos pegar o resumo. Está o mês... Desde agosto, quando eu comecei a compartilhar com vocês no Telegram Free, link está aqui na descrição, todas as entradas foram apenas três meses em red, um deles machucou demais, foi abril, foi seis stakes, e os demais todos em green e os outros dois reds normais, menos 102, menos 124 dentro do plano. Olha lá, 12 stakes em 11 meses. 12. Não é qualquer método, pode parecer pouco, não é qualquer método que faz 12 stakes em 11 meses. Vai por mim. Pode olhar os grandes players de trader esportivo que a gente tem aqui, olhar os resultados deles, vocês vão saber o que eu estou falando. Com relação aos métodos, alto risco são poucas entradas, mas está performando bem. Médio risco deu uma caída, o médio não, médio alto risco, o de cinco coberturas deu uma caída, o de seis coberturas segue voando baixo. De sete coberturas a gente recuperou bem, ano passado estava mal, recuperamos bem, chegou a ficar seis stakes negativas, está três. Show de bola. E o oito coberturas segue voando baixo. A quantidade de entradas que a gente fez no total são 267 operações. Foram 198 greens, 69 reds, 74% de win rate, que normalmente o meu é 76. Está 74, está um pouco abaixo, mas está em green, está tudo bem. Em alto risco foi poucas operações, apenas oito, em médio 32, em médio alto cinco coberturas 32, seis coberturas 55. E sete coberturas 111, o que eu mais fiz em entradas, impressionantemente, em red. E o oito coberturas são 61. Aqui, se você quiser dar uma olhada na relação das médias, a quantidade de soma dos reds e tal. Sete coberturas, levei muito red. Essa é a parada. A questão é reduzir a quantidade de red e analisar aonde que eu posso fazer melhor para reduzir essa quantidade de red. Já estou conseguindo, estou melhorando bem, porque eu recuperei bem esse método. Vamos, vamos, a gente consegue ver aqui. Olha a situação dele aqui. Ele veio andando pelo tempo, começou bem, chegou a estar com seis stakes lá em dezembro de 23. É uma baita recuperação até março. Aí abriu e maio, deu uma caidinha e agora voltamos de novo. Voltamos de novo. Então, há esperança ainda para esse tipo de cobertura. Olha que lindo, que lindo o gráfico com oito coberturas. Olha só. Olha que gráfico, que gráfico bonito, hein? Deu uma caidinha aqui agora, mas está bonito demais, está bonito demais. Ó, aqui também há seis coberturas bonitas, também deu a caidinha dele, faz parte. Ó, cinco coberturas, está feio. Esse aqui, ó, deu uma recuperada, deu mais, está feio. Quatro coberturas não tem muita entrada, não dá para avaliar demais, não dá para fazer muita coisa. Tá? Beleza? Nas competições, olha só, temos aqui as competições. Alemanha, Alemanha é a campeã. Alemanha é a campeã. São praticamente aí, não sei se vai ser, não é nove stakes, porque depois eu mudei o valor da minha stake e tal, mas deve ser umas seis stakes mais ou menos. Aí vem a Argentina aqui um pouquinho positivo. Brasil, Brasil positivo. Escócia um pouco negativo. Eliminatórias, aí eliminatória de Eurocopa, eliminatória de Copa América, aí ó, que desastre, Copa. Aqui a Europa é, provavelmente mistura Champions League, Europa League também ruim. França, positivo. Quem é aqui? Inglaterra. Olha o campeonato inglês. Holanda foi uma entrada só. Meu Deus, e quem é aqui? Inglaterra, hein? É, tem que rever Inglaterra aí para a próxima temporada. Itália, voando baixo junto com a Alemanha, né? Mundo, sei lá se eu me envolvi, amistoso. Não acredito que eu tenha feito isso, mas alguma coisa nesse sentido. Foi poucas entradas. Portugal, um pouquinho negativo. Nada agravante. Agravante. Sérvia é uma entrada só. Romênia, um pouco positivo. E Turquia, positivo. Tá bom, performando bem. Com relação às equipes, o Dortmund. É o Dortmund, né? O Dortmund, ele é o melhor no Dutch. Foi o melhor para mim também no Match Odds e por aí vai. Aqui estão as outras, se você quiser ver, fique à vontade. As que eu performo, o Atlético Mineiro. O Atlético, Chelsea, Chelsea, Girona. Meu Deus. Não, show de bola. É isso. Espero que de alguma forma esse vídeo te ajude na tua caminhada, te auxilie. Todos os meus links estão aqui embaixo. Telegram Free para você receber as entradas que eu faço. Está o curso gratuito, plataforma gratuita, qualidade de uma plataforma paga. Seu score está tudo aqui. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.